O detaché é um golpe muito usado no meio do arco, na metade superior, na verdade do francês também destacado, são notas separadas, mas que na verdade a gente deve sempre procurar que o som não se interrompa entre elas, ou seja, a gente deve evitar, por exemplo, um detaché, um som mais conectado. Algo que eu acho muito importante também, sobretudo para a viola, nós devemos pensar o detaché muito mais como um impulso, a mordida, o começo da nota e depois deixar o arco correr do que apertar o arco, deixar o arco apertado durante o trajeto todo do arco, ou seja, nós não devemos fazer, e sim, uma ótima analogia para isso, eu vejo que são os jogadores de correntes. A bolinha vem, você tem o movimento da raquete, então quando você bate na bolinha, você continua com o seu, você não muda a velocidade da raquete e você não empurra a bolinha, você bate a bolinha e continua o movimento. Essa batida na bolinha, esse impulso que você dá tem muito a ver com o impulso que ele te dá na arcada, no detaché, a viola, como ela tem uma caixa de ressonância maior, instrumento mais grave, a tendência do som embolar, da gente perder a articulação, é muito grande. Então veja só, a diferença entre... e... é muito grande, porque você está sempre rearticulando cada nota... e não... e além disso você consegue acelerar muito mais esse movimento, e ele é muito mais natural, você gasta menos energia também, é muito cansativo a gente ficar apertando o arco o tempo todo, o trajeto todo, tá? É o Martellet. Martellet, lógico, vem também no francês de martelada, é o movimento de você morder a nota e acelerar, depois parar o arco, ou seja... Esse é o Martellet. É muito importante também a questão do impulso, que ele é muito grande e junto com a mordida. Esse é o Martellet. Aí nós temos o Portato. O Portato, ele na verdade consiste em rearticular sutilmente as notas escritas dentro de uma ligadura. Então se eu tenho, por exemplo, notas ligadas, o Portato, ele... Sutilmente eu gosto muito de comparar essa arcada quando a gente joga uma pedra na água, quando a gente é criança, né? A gente pega, joga a pedra com o impulso e a pedra quica na água. Eu gosto muito de comparar esse movimento. O arco não para, o impulso não para, né? Ele segue, mas a gente com a pronação... Esse é o Portato. Aí nós temos o estacato preso, que na verdade o estacato, ele quer dizer simplesmente separado. Uma nota estacato, ela tem uma separação. Às vezes a gente mistifica um pouco o estacato, né? Mas estacato significa separado. Então se eu tenho duas notas com estacato, eu tenho separado. Se ela é mais curta ou mais longa, depende muito do contexto. Mas basicamente estacato... Você tem aceleração e frenagem. Isso aqui é um estacato. Na próxima aula nós vamos falar sobre o equilíbrio entre o talão e a ponta do arco. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí